Ataca! Boa! Salve-se! Barbeitos, você salvou minha vida! Não vai ficar sentimental com isso, vai. Ei, gente, atrás de vocês! Ei, gente, dá pra alguém me ajudar? Será que alguém, ei? É isso aí! Olha o portão arrebentando! Ei, 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 vai com calma, portão. Assim vai pegar mal pra gente. O que houve com o Zê? Ele está de folga, eu estou preenchendo o lugar. Se preencher demais, vai acabar explodindo. Qual é o problema? Nenhum. Ninguém me disse que cavalo é tão divertido. Você pega uma pedra e joga fora. Pega mais outra e joga fora. Repetição. Você exercita os braços e o tórax. É, eu estou entendendo. Hum, é fascinante. Desculpe, senhor. Estava conversando com uma amiga, senhor. Sabe, acabo de ter uma conversinha com o general Manzibor. Quem não conseguir cumprir sua cota será rebaixado. Dá um tempo pra ele. É novato. E que tal melhorarmos um pouco os seus modos, tirando a sua ração de hoje? Muito obrigado. Não sei o que deu em mim responder desse jeito. Devo estar maluco. Desculpe, Seth, você encrenca, mas eu posso dividir a minha ração, se quiser. Está me convidando pra jantar? Ah, não... Bom... Se não tiver nenhum programa pra hoje... Eu vou ver na minha agenda. Sabe... Que bom que o Zê tirou uma folga. Que bom? Rapaz... Rapaz, aqui... Barbeitos? Fala a verdade. Estou muito machucado. Não, de forma alguma. Você está muito, muito bem. Na verdade, você está ótimo. Está até com o rosto coradinho, sabia? Não. Posso ver nos seus olhos. Eu já era. Me ajuda a levantar, Zê. Eu não sinto as pernas. Você tem que aguentar, meu amigo. Olha, eu sei. Eu sei que você vai conseguir. É só respirar fundo. Respire fundo. Porque eu vou tentar procurar o seu corpo. Deve estar por aqui. Em algum lugar. Deve estar por aqui. Barbeitos... Aguente firme. Barbeitos... Não cometa o meu erro, rapaz. Não compre ordens a vida inteira. Pense por você mesmo. Barbeitos... 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 Obrigado.